A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a competência da Justiça Federal para as ações de improbidade administrativa é definida pela pessoa e não pelo objeto da LIDE. O caso analisado teve origem em ação de improbidade administrativa ajuizada por um município maranhense contra um ex-prefeito a fim de apurar possíveis irregularidades na prestação de contas de verbas federais decorrentes de convênio firmado com o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, o PRONAT. No recurso submetido ao STJ, o Ministério Público Federal defendeu que a presença do ente federal não poderia ser o único motivo para a manutenção do processo na Justiça Federal. Na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Mauro Campbell Marques, explicou que, nesse caso, o simples fato de as verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal. E, ao afastar a competência da Justiça Federal, o relator observou que não existe nenhuma manifestação de interesse em integrar o processo por parte de ente federal, e o juízo federal consignou que o interesse que prevalece restringe-se à órbita do município autor, o que atrai a competência da Justiça Estadual. O colegiado, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno em conflito de competência. Legenda Adriana Zanotto